Redo, 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 Redo Redo, 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 Redo Só pinta de mão dada, a Norkuti tá namorando Se olhar pra mina dele, o monte ele vem falando Frente agarra de brabo, e ela de santinha Mas o bonde tá ligado, que ela é uma galinha Pra nós ela é um lobo mau, pra ele ela é um forneiro Dá tudo o que pedir, carro, presente e dinheiro Mas o que ele não sabe, é do pior mistério Que ele baga e é com nós, que ela faz o adultério É sério, é sério, ele não sabe do mistério Que ele baga e é com nós, que ela faz o adultério É sério, é sério, ele não sabe do mistério Que ele baga e é com nós, que ela faz o adultério Quando ele descobriu, ela pediu o retorno, ele aceitou, assumiu, confirmado um simples forno E essa mina é chapa quente, me liga pra dizer, que quando ele tá ausente comigo ela quer fudor Mas a ideia foi dada, e eu vou passar assim, se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim, a ideia é assim, se ele não tá ela corre pra mim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Ela já quer fuder com Guimei pro Robertinho, se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Só pinta de mão dada, Norcute tá namorando, se olhar pra mina dele, o monte ele vem falando É te amarrar de brabo, e ela de santinha, mas o bonde tá ligado, que ela é uma galinha Pra nós ela é um lobo mau, pra ele ela é um cordeiro, dá tudo o que pedir, carro, presente e dinheiro Mas o que ele não sabe, é do pior mistério, que ele baga e é com nós, que ela faz o adultério Quando ele descobriu, ela pediu o retorno, ele aceitou, assumiu, confirmado um simples forno E essa mina é chapa quente, me liga pra dizer, que quando ele tá ausente comigo ela quer fudor Mas a ideia foi dada, e eu vou passar assim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim A ideia é assim, se ele não tá ela corre pra mim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Ela já quer fuder com que make o Robertinho Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça era um jardim Se chifre fosse flor sua cabeça E a viva gente Se chifre fosse flor sua cabeça Se chifre fosse flor sua cabeça E aругa gente Se chifre fosse flor sua cabeça Tchau, tchau